Valeu Maniac Games! E hoje estamos aqui para um unboxing. E hoje estamos aqui... Escova-dentes. Temos aqui a nossa amiga Colgate 360 Advancement. Aqui a nossa tesoura de unboxing e a nossa querida mesa de unboxing. Tesoura e vamos... Ó, já abrimos aqui um bocadinho, vou ver. Vamos aqui mais um bocadinho. Está quase. E não quer rasgar nada porque esta escova aqui é muito cara. Está aqui ó. Nossas escovas e dentes. Vamos ver mesmo. Agora pela parte de baixo. Aqui temos a nossa Colgate. Aqui está ela pessoal. Aqui está ela. 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 Faca. Faca. Faca também vai-te lixar e... Nossa Colgate. Temos aqui a nossa Colgate. Temos aqui a nossa Colgate. É uma desculpa muito desficada. Vocês têm aqui várias... Várias... Como é que vou lhe dizer? Mano! 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 Olha... Isto aqui olha... É o que é? Como é que isto aqui se chama? Peraí... 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 Não sei... Não sei... Então isto aqui se chama... Parte da escova. Tira a porcaria dos dentes. E depois temos aqui uma parte que vai ser um focatinho. Isso, mas tem pressão. Já... Mas isto aqui é muito utilizado. Isto aqui... Serve para escovar a língua. Ancone naqueles dias em que vocês... Estão com a língua áspera. É nesses dias que precisam de... Colgate 360. É... Não sei... Pessoal... Tivemos querido outra coisa. Lembram-se daquilo truque? Lembram-se? Lembram-se? Pronto... Lembram-se? 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 Mas... Para lápis. E hoje... Vocês vão ter de fazer isto. Vamos lá. Vocês precisam de dois elásticos. Não, não são dois. São três. Não, dois. Dois. Dois elásticos. Não é? Estão a ver aqueles elásticos? Pronto. Um... Dois. Então vocês precisam de dois lápis. Da mesma altura. Não podem ser da tal altura. Têm que ser da mesma altura. Então vocês... Metem-se os lápis. Assim. Com uma cruz mais pequenina. Vamos ver? Assim. E pronto. Metem. Depois com um elástico. Dobro. Por baixo. E por cima. Assim. E vocês têm dado dois nós. Para isto aqui não ficar torto. Depois para mim. Vocês podem prender isto. Algum cíntia que elas querem. Estão a ver aqui? Pronto. Vão prender aqui. E vou prender. Tipo. Aqui. Estão a perceber? Assim. Estão a ver? Espera aí. Vou dizer mais para cima. Está quase. Está quase. Está quase. Está quase. Pessoal. Eu já venho quando consegui. Pessoal. Estive a ver melhor. E não é assim. Então vocês. Dão-me dois nós. Vamos ver. Dois nós. Assim. Dois nós. Estão a ver? E dois nós. Dois. Preciso-me de. Onde é que está? Espera aí. Pessoal. Eu não estou a encontrar. Não estou a encontrar. Pessoal. Está aqui. Para os unboxing. Eu tenho aqui outro sítio. Aqui. Estão a ver? Pronto. Aqui já é melhor. Eu vou procurar aqui. Pessoal. Eu já venho. Eu vou procurar. Voltem. Então vocês têm. Espera aí. Estou a pôr isto aqui. Pronto. Então vocês têm. Os lápis. E têm de pegar. num. Alfinete. Deixem-me só. Apontei isto aqui agora. Espera aí. Assim. Vamos para frente. Assim. Pronto. Esperem. Voltei. Pronto. Pronto. Temos aqui. Temos aqui. Um alfinete. Vamos ver. Alfinete. Eu vou. Por aqui. A luz. O que eu vou fazer agora. Alfinete. E dobram. Um alfinete. Em. Fio. Então. Eu já volto. Tentei rápido. Então agora. Vocês. Respetam isto aqui. Respetam. E pronto. Espera aí. Vocês vão. Peraí isto. Não é? É que vocês acharem aqui. Espera aí. E metem aqui. E pronto. Agora. Espere ai pessoal, espere ai Pronto, há de esperar Então, vamos lá Puxam isto aqui, o gatilho para trás Puxam só um E... Pum Pessoal, falou, fui, estou a ficar sem bateria Falta 10 segundos, puxau É jantar